E aí galera, no vídeo de hoje eu vou estar repassando o sonhador aqui, ó, vou montar nele Já tem um tempinho bom que eu não monto nele, não sei se ele vai querer fazer alguma coisa Última vez que eu montei com ele nele, ele nem tinha argola, coloquei a argola nele Vou colocar o cabrinho nele bem ali e vou mostrar pra vocês como já tá A argola dele tá bem cicatrizada, só que eu não vou passar a rédea agora Eu vou montar, vou pedir de estar aí puxando nele Eu não quero colocar a rédea agora, que é pra não correr o risco de machucar Pra vocês verem, o bicho tá bonito, ó Grandão Xerife ali Xerife ali Olha galera, sonhador já tá conseguindo pegar ele bem fácil Não fácil, eles não deixam pegar assim, chegando nele Mas você vai encostando nele num ponto de ceca, atalhando Aí vai passando na mão dele, ele já tá deixando ele pegar Curamente ele vai, já deixa pegar bem de boa Tá com o moço, vamos jogar um remédio nele hoje Vamos lá Boa Xerife, ninguém tá baixando daqui Aí galera, a argolinha ficou bonitinha nele Já tá, ó Às vezes não tem cisma nenhuma Ela já tá Deixa eu ver se... Ó lá, pra vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó Mas ela tá bem cicatrizada já Rodando Tá quase totalmente cicatrizada, mas eu acho que ainda merece mais uns dias sem mexer Que é pra poder não machucar ele, né Eu vou colocar a cordinha aqui nele e vou montar só com a cordinha mesmo Aí galera, eu tô com esse bacheirinho aqui hoje, ó Só pra... Pra acostumar ele com o bacheirinho Porque... Geralmente a gente monta com esse bacheirinho, né Pra colocar a cela e tudo Aí coloca ele aqui pra cheirar, ela vai passando na cabeça Até ele acostumar Vocês vêem o pé, galera? Passa na bunda também, ó Porque ele não tem nenhum tipo de cisma Porque às vezes você pode colocar o bacheirinho e aí às vezes ele quer achar ruim com a pé Mas aí aqui, ó Pega o bacheirinho e passa nele todinho Vai tirar as postas tudo É hora Tá? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, vocês viram aí, ó Eu passei a corda na argola dele Mas eu não forcei muito Vocês viram aí que nem saiu sangue, nem nada Mas já tá bem cicatrizado Eu acho que tem na base uns 30 dias Que eu peguei e furhei a venta dele O vídeo é meio recente, mas ele já tava Gravado antes Aí já tá, a venta dele já tá bem cicatrizadinha Parece que ele não vai ter Cismo aqui na argola Nem nada O garotão tá 100% agora Já amancei boa e Assim, galera, e geralmente Uns dá trabalho, que sonhador não me deu trabalho Só no início pra deitar Ele era, quando eu ainda não tinha A técnica de puxar aqui em cima Eu fazia puxando, apertando o rupinho Aí depois que eu mudei pra cá, galera Deu trabalho, logo ele aprendeu E vocês veem Ótimo mesmo, não pulou nem nada Super mocinho Vou colocar ele aqui pra deitar pra vocês verem como Que ele tá pra deitar Ai galera, ele ainda ficou um pouco com a vinda meio levantada assim Às vezes ele tem isso A gente vai colocar pra deitar Ele deita bem facinho Às vezes não precisa nem apertar aqui Mas às vezes Acho que ele tá meio fadigado, né? Andou um pouco Só tá quente Aí ele ficou com a garupa levantada Mas ele tá super dó Vocês vêem ele deitado aqui, ó Aqui em cima dele Bem tranquilo E ele não faz nada 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 Olha aí galera, como eu falei pra vocês Ele eu vou acostumar a desmaiar E ele tá desmaiando já bem fácil Não fica Não fica relutante nem nada Já tá muito peso não, mas Ele deixa ficar aqui O braço dele Bem tranquilo Não precisa soltar bem quente aqui Então é isso aí galera Pra vocês verem aqui, o meu sonhador Tá top de linha Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal Deixem o like, me seguem lá no Instagram Seguem lá Jeff no cadastro rústico E o Instagram de Jeff também eu vou deixar aqui na descrição Então, até o próximo vídeo